Programa Bagagem Extra, oferecimento EADA, Escola de Alta Direção e Administração de Barcelona e Instituto Cervantes, a maior escola mundial de espanhol. Adquirir conhecimento, trocar experiências e se divertir. 19 alunos de diversas partes do mundo vão à procura de conhecimento e diversão na cidade mais badalada da Europa. De um lado, pontos turísticos, passeios e festas. De outro, a seriedade dos estudos em uma das 100 melhores escolas de negócios do mundo. Eu sou Marina Amano. E eu, Eduardo Auríquio. Carimbe agora o seu passaporte para o programa Bagagem Extra. Legenda Adriana Zanotto Chegou o grande dia. Agora, o dia do Bagagem Extra embarcar para Barcelona. Bom, aqui em São Paulo está chovendo. Faz frio. Ó, no meu aplicativo da Firmatempo, a temperatura está nos 20 graus aqui em São Paulo. Mas lá em Barcelona deve estar mais de 30 graus. Então, o aeroporto de Barulhos nos espera. Seu José Carlos, quanto tempo daqui até o aeroporto a gente vai demorar mais ou menos? Cerca de 40 minutos. Cerca de 40 minutos. Hoje o trânsito, o período da manhã está fluindo bem, né? É, porque é o período de férias, né? O período de férias em São Paulo se transforma a água para o vídeo. Tchau, vamos com Deus. Boa viagem. Obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Tá quase chegando a hora de a gente embarcar, a gente vai fazer um voo direto daqui pra Barcelona, o voo demora mais ou menos umas 12 horas e o fuso de horário é de 5 horas. Bom galera, é isso aí. Assim, chegamos, depois de uma viagem muito cansada, muito cansativa, cansada, estamos em Barcelona. Obrigado. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Nós chegamos agora aqui no hotel Hoje nós vamos passar os pratos hoje em dia Nosso motorista, o António, é muito prestativo Cara, gente boa EADA, where business people grow Formar grandes líderes Essa é a especialidade da EADA Há 50 anos, a Escola Espanhola de Negócios oferece os melhores cursos de MBA, Master e Educação Executiva A EADA está entre as 100 melhores escolas de negócios do mundo Venha estudar em Barcelona e garantir sua vaga no mercado de trabalho Inscrições abertas para cursos em julho EADA em Barcelona O lugar para viver, aprender e crescer Com mais de 200 mil estudantes por ano O Instituto Cervantes é a maior instituição mundial dedicada ao ensino da língua e cultura espanholas Professores especializados Ampla gama de horários e cursos Metodologia atual Biblioteca Atividades culturais Preparação e aplicação do DELI O diploma de espanhol como língua estrangeira E aulas virtuais Instituto Cervantes, São Paulo Avenida Paulista 2439 Porque aprender espanhol é viajar por diversas culturas A FIA, há mais de 30 anos, tem formado executivos das maiores empresas no Brasil e no mundo E construiu caminhos para que os profissionais trilhassem com sucesso Um curso inovador para formar profissionais com visão estratégica e atuação internacional Notas máximas no MEC O caminho para conquistar o mercado internacional começa aqui Faculdade FIA de Administração e Negócios O seu caminho Olá chicos, sou Viviana e hoje os toca um truco na escola Empezamos nesta localização tan céntrica Estamos no meio de Barcelona Muito perto de Plaza Universidade, Plaza Catalunya, Las Ramblas E como veis podeis chegar metro, autobús, tren En 15 ou 20 minutos, onde estáis em Barcelona Vamos Esta é a recepção e a partir de aqui subem os extensores para todos os pisos de Hada Desde a recepção até o 8º Dirigimos por aqui Por aqui nos dirigimos ao despacho de la fundadora E em esta parte encontramos as acreditações de EWIS, com as que Hada conta desde 1999 até 2010 Bem, Hada é uma instituição que se criou em Espanha nos anos 50, há mais de 60 anos e, por tanto, tem uma história larga O que é, talvez, mais interessante e mais peculiar de Hada, ou mais particular, é que se origina, não de um contexto universitário, acadêmico, Sino que emerge em um contexto profissional e empresarial Emerge como um projeto de consultoria de duas pessoas Na España, há uns anos de 60 anos Com uma orientação muito clara Há a formação de profissionales Está muito orientada a formação executiva De gente que já está trabalhando E que necessita para o melhor desempenho De seus cargos e de suas responsabilidades Uma formação específica Em habilidades directivas E conhecimentos directivos O oficio de Hada tem 8 plantas Uma menos uma Onde encontramos os serviços de reprografia e as aulas de trabalho E, a partir de aí, subimos vários pisos Onde nos encontramos as aulas Na quarta planta Temos a aula Schneider Patrocinada por a empresa Schneider E, seguimos hacia arriba Encontramos a cafeteria Que é o lugar mais concurrido da escola E onde temos umas vistas de Barcelona maravilhosas Os acompanho também ao centro de documentação Em que nossos companheiros Darão uma informação muito valiosa Agora vamos a ver um aula Em que encontraremos a estrutura Em forma de U Muito importante para que a metodologia de Hada Se leve a cabo Todos os alunos se vean Todos os alunos podem discutir o caso E, a sua vez, tenha uma amplitude Para que o professor também conheça todos os alunos Acompanhe-me na aula Como os explicamos, que favorece a metodologia e a discussão de casos E, por outro lado, tem toda esta pizarra blanca Que o professor, que em EADA é um facilitador Para que os alunos lleguen a conclusões para finalizar o caso Esta grande pizarra blanca se llene de comentários que os alunos fazem Que o professor escreve para guiar e chegar a as conclusões adecuadas No caso da empresa Afortunadamente, dizemos que os participantes de EADA Procedem de todas partes do mundo Temos nossos programas full-time Masters e MBAs Em que cada ano Mais de 50 nacionalidades distintas Se encontram representadas E os programas executive Também começamos cada vez mais a fazer programas executive Em diferentes regiões do mundo Eu acho essa parceria entre uma Tempo a Cade ganhada Fantástica Porque o aluno, em geral Ele acha que vai fazer um curso Um MBA Um Master Ou até mesmo um programa de verão Ou um módulo internacional De alguma pós-graduação do Brasil E ele acha que simplesmente vai fazer um curso Mas ele realmente tem uma bagagem extra Porque ele faz um network internacional Porque ele convive com pessoas de outro mundo Ele percebe que as outras pessoas Têm uma visão diferente do mesmo problema E talvez uma solução diferente Ele aprende a interagir Com a diversidade E além de tudo Ele aproveita muito o Barcelona No Centro de Documentação de EADA Você pode encontrar todo tipo de livros E revistas a nível nacional e internacional A parte Também temos todos os projetos De nossos programas Master Full-time e Executive A parte de todos os recursos que temos impresos Existem toda uma série de recursos online Que pode encontrar Ou bem no nosso campus virtual Ou falando com os profissionais Que se encontram no Centro de Documentação Eles são de grande ajuda Para tudo o que faz referência A todos os projetos E a busca de informação e dados Agora nos dirigimos A terraza e Cafeteria de EADA A parte mais concurrida e divertida da escola Vamos! Desde aqui podemos ver Desde aqui podemos ver Desde lá Sagrada Família Parque Bel Tibidabo Montjuí Plaza de Sanz Donde todos os trenes A nível europeu Llegan a Barcelona E por aqui detrás Podemos ver o mar Música Bueno, esto ha sido todo El tour por la escuela Espero os haya gustado Y que pronto me vengáis a ver A mí Y a conocer la escuela Un saludo Música Depois de conhecer a EADA Vamos ver quem são os participantes Do Bagagem Extra Olá, sou Melani López E vengo de San Juan de Puerto Rico Estudio Administración de Empresas Con concentración en Mercado Olá, meu nome é Juan Carlos Asensio Sou de Guatemala De la ciudad capital de Guatemala Estou estudiando Administración de Empresas En el terceiro ano E na Universidade Francisco Marroquín Também de la ciudad de Guatemala Mi nome é Mónica Minondo Vengo de Guatemala Estudio Administración de Empresas En la Universidade Francisco Marroquín Olá, meu nome é Alicia Soto De Carolina, Puerto Rico Tengo 25 anos Estudio un bachillerato En Administración de Empresas En la Universidade de Puerto Rico E actualmente estudio Una maestría de Finanza En la Universidade Interamericana Mi nome é Rafael Cheves Soy de Guatemala Estudio en la Universidade Francisco Marroquín Olá a todos Mi nome é Neisha Rodríguez Soy de la isla del Encanto, Puerto Rico Mi nome é Luis José Chacón Eu sou de Colombia Antes de estudiar Administración Estudio de Cocina Ahorita estudio en último ano de Administración Mi expectativa en EA Bueno, es conocer mucha gente Lograr de pronto negocios Con alguna de estas en el futuro E aprender mucho de los profesores Que son muy capacitados aquí Bueno, me llamo Juan Guillermo Jiménez Vengo de Colombia Estudio Administración de Empresas En la Universidad de los Andes Y lo que espero del curso en EA Es ojalá conocer mucha gente De muchos lugares Saber como es el ambiente de negocios En Europa Y como funcionan las cosas aquí Ojalá aprender muchas cosas nuevas Hola, mi nombre es Casandra Castillo Vengo de Puerto Rico Tengo 23 años Estudio en la Universidad Interamericana de Puerto Rico Estudio Administración de Empresas Concentrándome en Mercadeo Y un minor en Finanzas Mi nombre es Daniel Gutiérrez Soy de Colombia De una ciudad que se llama Manizales Estudio Administración de Empresas En el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA Y las expectativas mías en este curso Es aprender como hacer negocios en Europa Y conocer un poco más Como funciona la Unión Europea Mi nombre es Felipe Dávila Vengo de Colombia De Santa Marta Una ciudad en Colombia Al norte En el Caribe Estudio Administración de Empresas En la Universidad de los Andes Ubicada en Bogotá Y negocios internacionales Que tal Mi nombre es Santiago Soto Yo vengo de Colombia Estudio Administración de Empresas En la Universidad de los Andes Hola que tal Soy Jan Kusterman Vengo de Guatemala Estudio en la Universidad Francisco Marroquín Administración de Empresas Con Minor en Finanzas Hola, soy Megan Kusterman Soy de Guatemala Y estudio en la Universidad Francisco Marroquín Desde hace cuatro años Administración de Empresas Con Minor en Finanzas Desde hace mucho tiempo He querido tener una experiencia en el extranjero Y algunos compañeros me hablaron del curso de ADA Así que lo revisé Y me pareció una buena idea hacer un summer acá Aparte que Barcelona es una ciudad preciosa Y pues era una buena combinación de estudios con turismo Y tener también un poco la experiencia de caso Que es lo que acá se trabaja como en maestrías Mi nombre es Guillermo Amador Soy mexicano Estudio en el Tecnológico Monterrey Campos de Santa Fe Hola, mi nombre es Ana Quaresma Yo tengo 22 años Y acabo de me formar en SPM En São Paulo Yo soy de São Paulo Fiz Comunicación Con Habilitação en Propaganda y Marketing Y ahora estamos aquí en Barcelona Vamos comenzar a hacer un curso en la EASDA Y, bueno, estoy esperando bastante Aprender bastante cosas Principalmente mejorar mi español Mi vocabulario Conhecer gente de otros países Acha esa troca de conocimiento Bien legal De cultura Y es eso EASDA Where Business People Grow Formar grandes líderes Essa é a especialidade da EASDA EASDA Há 50 años A Escuela Espanhola de Negócios Oferece los mejores cursos de MBA, Master e Educação Executiva A EASDA está entre las 100 mejores escolas de negócios del mundo Venha estudar en Barcelona Y garantir su vaga en el mercado de trabajo Inscrições abertas para cursos en julio EASDA en Barcelona El lugar para vivir, aprender y crecer Com más de 200 mil estudantes por ano O Instituto Cervantes É a mayor institución mundial dedicada ao ensino da língua e cultura espanholas Professores especializados Ampla gama de horarios e cursos Metodología actual Biblioteca Atividades culturais Preparação e aplicação do DELI O Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira E aulas virtuais Instituto Cervantes, São Paulo Avenida Paulista 2439 Porque aprender espanhol É viajar por diversas culturas A FIA Há mais de 30 anos Tem formado executivos das maiores empresas no Brasil e no mundo E construiu caminhos para que os profissionais trilhassem com sucesso Um curso inovador para formar profissionais com visão estratégica e atuação internacional Notas máximas no MEC O caminho para conquistar o mercado internacional começa aqui Faculdade FIA de Administração e Negócios O seu caminho E aí galera, domingão, hoje amanheceu um pouco nublado mas agora o sol já tá aparecendo, a praia já deve estar bombando, então nós vamos pra lá, pra Barceloneta Pra chegar na praia é muito fácil, basta pegar um metrô até a cidade de São Barceloneta ou um ônibus, que é o nosso caso Então, vamos com a gente Me gostam dos aviões, me gostas tu Me gusta viajar, me gostas tu Me gusta a manhã, me gostas tu Me gusta o vento, me gostas tu Me gusta soñar, me gostas tu Me gusta a mar, 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 me gostas tu Enfim, chegamos aqui na praia de Barceloneta, uma praia artificial que foi construída para os Jogos Olímpicos de 92 e que hoje é uma das principais atrações turísticas da cidade Praia de Barceloneta Recanto dos turistas europeus Aqui no mar Mediterrâneo Praia está lotada Dá uma olhada aí Me gusta la cena Me gustas tu Me gusta la vecina Me gustas tu Me gusta su cocina Me gustas tu Me gusta camelar Me gustas tu Me gusta la guitarra Me gustas tu Me gusta el reggae Me gustas tu Que voy a hacer Je ne sais pas Que voy a hacer Je ne sais plus Que voy a hacer Je suis perdue Bom, encontramos aqui Alguns artistas de rua Aqui em Barcelona Isso é muito bom Vamos fazer uma entrevista Com a equipe Dá uma intenção E o que mais Me gustaría saber De onde são E hace quanto tempo Ya que llevo Este trabalho E como sei conocer Bem, eu sou mexicano Eu sou mexicano Catalano Italiano Italia E Ecuador Eu sou Ivan Chino Lalo Ignacio Alberto Antonio Eu tenho 30 anos Muito obrigado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí